A Polícia Civil e o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, realizaram hoje uma operação contra uma suposta organização criminosa que teria desviado milhões de reais de recursos da FUNEP, que é a Fundação Educacional de Penápolis. Participaram da ação 123 policiais civis, dois promotores de justiça e agentes do GAECO. Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão e um de prisão em Penápolis, no interior paulista. As investigações começaram no fim de 2022, depois de uma denúncia recebida pelo Ministério Público. Uma pessoa procurou a promotoria de Penápolis, levando a informação de um negócio que havia feito com a gestão da faculdade, um rancho, que havia sido pago com dinheiro da faculdade, um rancho adquirido pelos gestores. E a partir desta informação, que nós encaminhamos o material para a polícia e daí houve o início da investigação. A possível organização criminosa estaria utilizando os recursos da FUNEP, a Fundação Educacional de Penápolis, para enriquecimento ilícito. Os desvios, segundo as investigações, chegam a 36 milhões de reais. E esse é apenas um dos crimes investigados. Por ser uma fundação, a FUNEP deve prestar esclarecimentos ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. De acordo com informações da polícia, os alvos da operação são os membros da antiga diretoria. A gente entende aí que passou a ser um modo de gestão como se fosse privado e não uma coisa pública, né? O processo segue em segredo de justiça. Por isso, a identidade do possível líder da ação criminosa não foi revelada. Ele segue preso e deve prestar esclarecimentos importantes sobre a primeira fase da investigação. A investigação, ela gira em torno de organização criminosa, peculato, fraude processual, falsidade ideológica, lavagem de dinheiros, lavagem de capitais e coação no curso do processo. Então, a gente, a princípio, a polícia civil, a gente entende que pode-se ter essa ocorrência desses tipos penais aí, né? Não estou dizendo que ele irá responder por todos, que cabe ao doutor José Fernando, depois análise do material que a gente coletar. Obrigado. Obrigado.